Tchupi-tchupi-tchupi-tchu! Juni! Toni! Tchupi-tchupi-tchupi-tchu! Curta! E inscreva-se! Ai... Por que o meu corpo está inteiro quente? Ai, não! Eu espero que isso não seja febre! Eu estava esperando tanto por esse dia! Eu só quero ir à praia! Amor! Cheguei! É hora de ir! Por que seu corpo está quente, meu bem? Você está doente? Não, eu estou bem! Eu me sinto ótima! Meu bem! Você está fervendo! Você está com febre! Devemos ir para o hospital, não para a praia! Ai, não! Por que nós temos que ter febre quando nós estamos doentes? Crimes! Juni! Toni! Por que será? Vamos explicar! Tchupi-tchupi-tchupi-tchup! Quente, febre, quente! Tchupi-tchupi-tchupi-tchup! Junitone volte em cima O calor do nosso corpo De trinta e seis a trinta e sete graus Trinta e sete graus Infecções ou germes no nosso corpo Ele esquenta e ficamos mal Quando meu corpo se sente febril Logo a fome se vai terminar Quando não me sinto mais febril Os vilões vão embora e isso me anima Células imunológicas protegem o corpo No calor se fortalecem Vamos lá, germes ruins não podem lutar com o calor Eles se enfraquecem Quando meu corpo se sente febril Logo a fome se vai terminar Quando não me sinto mais febril Os vilões vão embora e isso me anima Quando a imunidade combate os germes As células precisam de ajuda Ajuda a chegar pra imunidade E os músculos ficam doloridos E é por isso que o seu corpo dói Quando você tem febril Quando meu corpo se sente febril Logo a febre se vai terminar Quando não me sinto mais febril Os vilões vão embora e isso me anima Ah, a sua febre baixou Suas células imunológicas vão lutar por você Quando você estiver um pouco febril Mas é perigoso se sua temperatura corporal Estiver acima de 37 graus Celsius Então, quando você estiver com febre Conte pra alguém, combinado? Agora que a minha febre passou, meu bem Nós podemos ir para a praia? Podemos! Ah, meu bem! Tori, olha só! É tão legal! Não é? Ah, é... É bem legal! Você tá um pouco estranho, Tori Você tá bem? É... Eu? Eu tô bem Ah... Jun! Eca! Nariz escorrendo! Tori, você tá resfriado! Vamos! A gente tem que ir pro hospital agora! Hospital? Não, não! Hospitais me dão medo! Juni, a gente tem que ajudar o nosso amigo Tori a não ter medo de hospitais! Hum... E como nós fazemos isso? O que você acha de brincarmos de hospital com ele? Boa ideia, Tony! Chupi, 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 chupi! Bem-vindo ao hospital Johnny e Tony! Nossos pacientes não vão ficar doentes! Este hospital é só pra você! Vai ficar bom logo! Primeiro paciente! Robô! Entre, por favor! Me diga onde dói! O meu braço está dolorido Tá rachado e caído Sinto muito, eu vou consertar Basta isso e um curativo Vai ficar melhor! Nossos pacientes não vão ficar doentes Este hospital é só pra você! Se você vai ficar bom logo! Próximo paciente, dinossauro! Por favor, entre! Me diga onde dói! O meu dente está dolorido Ai, ai, ai! Dói bastante quando eu mastigo Ah, seus dentes estão podres! Se você escovar Escovar Vai ficar melhor! Nossos pacientes não vão ficar doentes Este hospital é só pra você! O meu dente está sentado de busto Vai ficar bom logo! Próximo paciente é você, pinguim Engineer, entre por favor! Me diga onde dói! Eu estou com dor no barriga E pra outro olho tudo gira Deve ser indigestão Tome este xarope aqui Vai ficar melhor Nossos pacientes não vão ficar doentes Este hospital é só pra você Vai ficar bom logo O último paciente é o nosso amigo Tori Por favor, entre! Me diga onde dói Meu nariz vai correndo Tosse, tosse, eu tô com tosse Você está resfriado Tome isso e vá deitar Vai ficar melhor Uau, você é muito corajoso! Brincar de hospital é tão divertido! Acho que estou pronto pra ir pro hospital agora! Legal! Então, a gente já pode ir pra lá? É claro! Sou corajoso! Venham comigo! Ah, fechamos Minha barriga Espere um minuto, eu já volto Doutor! Minha nossa! O que será que aconteceu com o doutor? Ah, não! Ai, 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 ai! Ah, minha calda tá doendo tanto! Minha barriga está doendo muito! Por favor, me ajude! O que será que eu posso fazer? Eles precisam ver o doutor imediatamente! Já sei! Juni! Tony! Eu preciso de vocês! Juni! Tony! Transformar o médico! Tchugui 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 tchum! Transformar! Tchugui 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 tchum! Tchugui 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 tchum! Então, são médicos! Venha nos ver se sente dores! Bom doutor! Bom doutor! Com um jaleco branco e um estetoscópio Vou olhar você, examinar você Cof, cof, muita tosse Escorre, escorre, meu nariz só escorre Isso só pode ser gripe Um remédio pra tomar e descansar Obrigado, doutores! Oh, Johnny, Tony, muito obrigado Agora eu tenho o... Oh, minha barriga de novo! Próximo! Venha nos ver se sentir dores Bons doutores, bons doutores Com um jaleco branco e um estetoscópio Vou olhar você, examinar você Quente, quente, eu tô queimando Minha barriga está sempre mudando Estômago irritado, é, eu já sei Uma picadinha, uma tigela de mingau Obrigado, doutores! Próximo! Eu rolei a pistada, mas eu tenho a calma! Olha só, não! Venha nos ver se sente dores Bons doutores, bons doutores Com um jaleco branco e um estetoscópio Vou olhar você, examinar você Clic, clic, vou tirar o seu raio-x Deu tudo certo, vou te encaixar Se quer melhorar, é bom se imitar Um remedinho pra tomar e descansar Obrigado, doutores! Venha nos ver se sente dores Bons doutores, bons doutores Ah, que dia corrido! Obrigado por me ajudarem, Juni e Tony! Obrigada, queridos! Não foi nada! A natureza chama! Fica de olho se o papai tá vindo O papai falou pra eu não fazer isso Mas não dá pra não fazer Eu não consigo resistir É só não fazer! Você cutucou o machucado de novo, não é? Está sangrando! Eu não posso fazer nada Fica coçando! Por que não pode estar assim casquinha? Por que a gente tem casquinha nos machucados? Juni! Tony! Por que será? Vamos explicar! Chupi, 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 chupi Não arranque a gatinha Chupi, 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 chupi Juni e Tony vão te ensinar! Sinal de alerta Ele caiu Se feriu Oh, não! Oh, não! Sinal de alerta Ele caiu Está sangrando E agora? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Ah, o que é aqui? São as plaquetas do sangue Barrar, barrar, barrar o sangue Parar, parar E estancar o sangue As plaquetas vão juntando Pra casquinha fazer Guardar, guardar A casquinha é proteção Que beleza! Está nascendo pele nova! Oh, não! Sinal de alerta Germes vindo Invadindo Oh, não! Oh, não! Sinal de alerta Germes vindo Invadindo E agora? O que fazer? O que fazer? Barrar, barrar, barrar o germes Parar, parar Esbancar o germes As plaquetas vão juntando Pra casquinha fazer Barrar, barrar, barrar o sangue Parar, parar Estancar o sangue As plaquetas vão juntando Pra casquinha fazer Guardar, guardar A casquinha é proteção Do corpo Eu vou cuidar As casquinhas servem para estancar o sangue das feridas E nos proteger dos germes É um escudo natural do corpo E elas coçam muito Porque a pele nova Começa a crescer por baixo delas Entendi De agora em diante Eu nunca mais vou puxar Mas coça tanto Eu preciso tirar Eu preciso E agora que me diz Ainda tá coçando Para Por favor, para Está tão quente hoje Eu não tô aguentando Eu tô até ficando tonto É mesmo Eu também me sinto tonto Socorro! O lagarto desmaiou! Socorro! Ei! Não se preocupe Vamos levá-lo Pra um lugar mais fresco E pra refrescá-lo Eu vou desabotuar A camisa dele E cobri-lo com Um cobertor molhado Aaaaaaah! Chocando! Ai, 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 ai Ei, Juni! Toni! Precedamos da sua ajuda Juni! Toni! Transformando Em paramédicos! Tchupi, 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 tchu! Vamos mudar! Tchupi, 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 tchu! Juni, Toni! Os paramédicos! Vamos examinar o paciente Ele tem febre e está muito quente Com água gelada fazemos uma compressa E colocamos nele bem depressa Se você precisa de reforços Chame os paramédicos corajosos O nosso melhor nós vamos dar Para sua vida salvar Vamos examinar o paciente Perna quebrada Vamos ajudá-lo Imobilize com uma tala E na perna coloque gelo Eu vou levá-lo pra um hospital Se você precisa de reforços Chame os paramédicos corajosos O nosso melhor nós vamos dar Para sua vida salvar Vamos examinar o paciente O seu braço está arranhado Limpe com água, tire a sujeira Com um pano, limpo, pressione a ferida Ei, vamos levá-lo pra um hospital Se você precisa de reforços Chame os paramédicos corajosos O nosso melhor nós vamos dar Para sua vida salvar Se você precisa de reforços Chame os paramédicos corajosos O nosso melhor nós vamos dar Para sua vida salvar Vamos dar Para sua vida salvar Obrigada, Johnny e Tony Eu não teria salvado eles sem vocês Eu estou muito feliz Por todos terem conseguido ajuda Quando eles precisaram Você se importa bastante Com os outros animais Você é uma paramédica ótima Muito obrigado Isso vai doer um pouco Pronto, acabou Agora haverá uma batalha com os germes no seu corpo Como assim, germes? É, os germes que estavam aqui A vacina que eu tomei tinha germes nela Doutor Kuala Lá Lá Você disse que é injeção que previne os germes É? Eu quis dizer E qual é o sentido? Por que nós nos vacinamos então? Ahahaha Johnny Tony Por que será? Vamos explicar Tchupi-tchupi-tchupi-tchu Vacinar pra prevenir Tchupi-tchupi-tchupi-tchu É a previsão contra os germes O que há dentro da vacina? Olha essa enjeção Germes enfraquecidos Quando nós somos vacinados As células imunes deixam os germes mais fracos Vamos lutar e nos lembrar Nós produzimos anticorpos juntos Vamos lutar e nos lembrar Nós produzimos anticorpos juntos Vacinação É a proteção É a vacinação É a previsão Conta os germes Os germes ruins, onde eles estão? No ar e nas mãos Estamos em toda partida Nem importa onde os germes estão O nosso corpo vai combater os germes malvados Vamos lutar e nos lembrar Nós produzimos anticorpos juntos Vamos lutar e nos lembrar Nós produzimos anticorpos juntos Vacinação É a vacinação É a proteção É a vacinação É a previsão Conta os germes O meu corpo já tinha treinado com os germes enfraquecidos antes É isso mesmo Agora os anticorpos do seu corpo irão protegê-lo Oh, vocês são tão inteligentes Então, quem será o próximo a se vacinar? Juni? Tony? Ok Tony primeiro Por que meu bumbum está coçando? Não, não, não Espera aí Espera um pouco Ah, isso é culpa dos parasitas Como é que é? Tá tudo bem Isso acontece? Os parasitas deixam ovos no bumbum Ah, mas como é que é? Eu... Eu preciso ir ao banheiro antes Tem parasitas em mim Botando ovos no meu bumbum Ah, porque eu tô com parasitas Juni! Tony! Por que será? Vamos explicar Juni, Tony! Tchupi, 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 tchupi Larva, larva, parasita Tchupi, 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 tchupi Juni, Tony vão te ensinar Resolvere! Tchupi, 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 t Sou a lombriga, pela boca entrei Muito obrigada por comer vegetais sem lavar Sou a lombriga, um dia eu sonhei Em conhecer meu par e a família propagar Tiriiri, somos parasitas, vamos nos esconder Roubar nutrientes e bagunçar Tiriiri, somos parasitas, nem vamos nos mover Não tente nos expulsar Parasitas Eu sou a Tênia, pela boca entrei Valeu pela carne, rua é claro Eu sou a Tênia, vou me esticar assim Eu me alongo, alongo até te dar aquela dor do estômago Ancilostomídeo, pela pele entrei Obrigado, vou brincar, toda essa areia Ancilostomídeo, eu sou quase um vampiro Eu morro das paredes do intestino Me sugo o sangue das velhas Tiriiri, somos parasitas, vamos nos esconder Roubar nutrientes e bagunçar Tiriiri, somos parasitas, nem vamos nos mover Não tente nos expulsar Aqui, tome os comprimidos Obrigado Parasitas nojentos Vão embora, xô, xô Xô, xô Sabe, também existem parasitas que fazem bem pra nossa imunidade Até se livram de células cancerígenas Sério? Aham, mas é claro que algumas fazem mal à saúde Tudo bem, você se medicou Os parasitas devem sair a qualquer momento no seu cocô Ah, o quê? Adialmente, ó Pernicotidas Ah, que cheiro é esse, leão? Sua boca tá fedendo, que horror O quê? Não dá, não Ah, meu dente Minha nossa Ibo, tem um monte de pontos pretos nos seus dentes Calma aí, galera, que eu vou chamar o dentista agora mesmo Coelha, seu dente Seu dente na frente O quê? O que fazer? Juni e Tony Precisamos de vocês Juni Tony Transformar em dentistas Transformar Tchu 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 E Tony são dentistas Ele! Leão, você primeiro Vou te examinar, abre a boquinha Essa não! Nos seus dentes tem gelatina Chuqui, chuqui, chuá Escove bem Chuqui, chuqui, chuá Limpe bem Chuqui, chuqui, chuá Faça brilhar Chuqui, chuqui, chuá Está em nenhum Estão como novos! E vou sua vez! Vou te examinar Abre a boquinha Ai, essa não! Essas cares eu vou tirar Chuqui, chuqui, chuá Limpe bem Chuqui, chuqui, chuá Escove sim Chuqui, chuqui, chuá Faça brilhar Chuqui, chuqui, chuá Franquinho Eu me sinto bem melhor! É a sua vez, coelha Vou te examinar Abre a boquinha Essa não! Seu dente está molinho Chuqui, chuqui, chuá Arranca Chuqui, chuqui, chuá Ah, fortinho Chuqui, chuqui, chuá Arranca Chuqui, chuqui, chuá Fuá Fortinho E nem doeu! Chuqui, chuqui, chuá Limpo, limpo Chuqui, chuqui, chuá Brilha, brilha Chuqui, chuqui, chuá Forte, forte Chuqui, chuqui, chuá Fuá Chuqui, chuqui, chuá Chuqui, chuá Fuá Yei Yei Eu não gostei! Isso é pra você, coelha Isso é... É o meu dente! Ele mesmo! É só colocar o dente debaixo do travesseiro quando você for dormir E a fada do dente vai te dar um presentinho em troca dele Sério? Claro! E seu dente vai crescer firme e forte de novo Não fica triste, tá bom? Ah! Não posso esperar! E lembrem-se de escovar os dentes depois de cada refeição Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo É bem simples Entendeu? Entendido! Obrigado, doutora June e doutor Tony! Boa noite, mamãe! Boa noite, meu bebê! Você já escovou os dentinhos? Escovei, mamãe! Ah! Ah! Uma, 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 uma cárie! Você está com uma cárie! Vamos, abra a boca! Deixa eu ver! Ah! Ai, você vai para o dentista amanhã sem falta! Ai, não, mãe! Por que a gente tem cáries? Por que? Por que? Juni! Tony! Por que será? Vamos explicar! Tchupi, 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 tchupi Cari, cari apareceu Tchupi, 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 tchupi Juni, Tonicão, te ensina Estão falando de mim? Eu moro entre seus dentes, te conheço Por doces eu sou louco, te confesso Quando a escova vem limpar, eu entristeço Não descove, deixe os doces ou me aborreço Come faz xixi aqui, um xixi Come faz com todos os xixi Só levamos três minutos pra fazer Seu dente Ou xixi Seu dente Seu dente Ou xixi Seu dente Ou foco Moguei, sujei, eu contistei Porque eu sou o Streptococcus mutans, o rei Eu moro entre seus dentes, te conheço E sem escova os seus dentes viram um paraíso Os da frente, as presas e os molares Vou sujar aqui O lugar já é das caries Onde vem cair, escurece Onde escurece Onde escurece Onde ele te adoece E o amor, tudo apodrece O cheiro de podre prevalece Adoro Seu dente Ou xixi Seu dente Seu dente Ou xixi Seu dente Estreptococcus mutans, o rei Eu sou o Streptococcus mutans, o rei Vou conquistar seus dentes Apodrecer Vai corroer É uma... Casquinha de mertilo? Esse tempo todo e nem era uma cari É sério? Então eu não preciso ir pro dentista Eu tô tão feliz Você não escovou os dentes direito Lamento, vai ter que escovar de novo Não, Tony Sei que você tem fome Mas não cozinhou ainda Ah, qual é, June? Tony, já deve tá bom agora É muito perigoso comer comida crua Nesse clima quente e úmido, Tony Olha Olá Nós nos conhecemos? Sou a salmonela Estou à sua espera Ninguém mexe comigo Ah, coitadinho Somos descapilococcus Como o famoso vibrião Frutos do mar são bons Eu não gosto do fogão Eu não gosto do fogão Nem de esterilização Perigo para quem comer Na sua mesa eu vou aparecer Eu vou rir no final Nós somos baqueteras no mal Nós somos baqueteras no mal Opa, ajuda em voar Salmonela Tcharam Bom apetite, Tony Uau Deve tá uma delícia Delicioso Mesmo? Pode comer à vontade É, eu acho que eu já tô um pouco cheio Mas você disse que tava com fome É, eu acho que a minha barriga tá doendo um pouco Mas eu cozinhei por horas Do que você tá falando? Eu não vou mentir Isso tá horrível!